Meu amigo Fred, tá difícil a situação, né? Ninguém tem sossego. Você falou que tinha uma mulher aí, que ela tava dormindo, quase foi vítima. Ela não tava tendo sossego, mas nem dentro de casa, né Fred? Exatamente. Imagina você, logo cedo, pela manhã, você se preparando pra levantar, pra tomar um café, ou até mesmo pra sair de casa pra ir trabalhar, e de repente você acaba escutando um grande barulho, foi o que aconteceu. Nós mostramos agora há pouco a casa que foi atingida, o portão já foi colocado no lugar aqui com a ajuda de algumas pessoas, mas a estrutura da casa foi abalada. Juliano tá conosco aqui, da Defesa Civil, pra falar com a gente isso, porque vocês estiveram aqui também pra analisar tudo isso. Qual que é a situação da frente dessa casa? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a estrutura da casa, onde se habitam as pessoas, graças a Deus, não foi comprometida. Porém, segundo os nossos agentes que aqui tiveram, coordenado pelo coordenador de operações, Rony Ron Souza, avaliaram e a parte frontal, onde é o portão, onde tem as colunas aqui que sustentam a parte do telhado aqui da área, ela está comprometida e precisará passar por reparos e até mesmo a reconstrução desse sistema de colunas, né, que sustentam o telhado e também recepcionam o portão. Graças a Deus, nenhuma vida foi ceifada e ninguém também teve aí ferimentos. Foi um grande susto, né, e é preciso que os condutores de veículos estejam atentos, né, principalmente com essas estruturas, né, físicas no sistema viário, que são as chamadas lombadas ou quebra-mola, popularmente conhecido. No entanto, a família está tranquila, não há risco de desabamento da casa, apenas precisará de passar por reparos e reconstrução das colunas aqui que sustentam o portão. Agora, um laudo ainda vai sair, né, possivelmente amanhã ou talvez nos próximos dias. Esse laudo, ele vai apontar realmente qual que é a situação real dessa estrutura aqui. Exatamente, porque a equipe técnica que aqui esteve, foram eles que analisaram todo o ocorrido, foram eles que analisaram cada situação aqui, de cada tipo de estrutura que compõe a casa e vão poder ali descrever nessa peça técnica, né, quais as providências, quais os riscos e o que deve ser feito pelos engenheiros e também pelos profissionais de construção civil que vão atuar aqui posteriormente para consertar isso. Olha, a gente está mostrando aí, já que a situação que ficou, né, como eu disse, o portão, ele já foi colocado no lugar pela família aqui também, alguns amigos que colocaram aí de uma forma paliativa para que isso seja, pelo menos a noite, mais confortável aqui para a família, porque ninguém quer dormir com o portão aberto. Essa família hoje vai passar por isso aí, esse laudo deve apontar como está a estrutura aqui, a gente espera que tudo dê certo. Lembrando aqui que o rapaz motorista por aplicativo ficou aqui no local, chorou bastante, ficou apavorado, ele disse que realmente foi um acidente, não estava embriagado, só errou os pedais ali, mas por muita sorte, graças a Deus, ninguém se machucou.